Oi, tudo bem? Eu sou Mônica Santana, sou a ministrante da oficina de escrita criativa e performativa que foi realizada durante o projeto Vila Verão, no mês de janeiro e comecinho de fevereiro de 2023. Durante quatro manhãs desse verão intenso, 11 pessoas das mais variadas trajetórias profissionais, experiência artística, se encontraram comigo para escrever. Foram encontros que a gente procurou desbloquear medos com relação à escrita, desfazer crenças arraigadas e principalmente encorajar o ato criativo e o compartilhamento das suas produções escritas que muitas vezes ficam ali na zona das gavetas, nos cadernos escondidos. A oficina de escrita criativa e performativa tem o objetivo de pensar a escrita como um ato, como um gesto que brota no corpo, como intervenção sobre o mundo, um movimento. Então, nessas manhãs de trabalho conjunto, nós compartilhamos estímulos, estímulos disparadores para a produção escrita, práticas cronometradas, derivas, exercícios de observação, conectar o ato de escrever com o próprio corpo, com a respiração, também livre fluxo de consciência, passear por sonhos, rezas, memórias, aspirações, ficções, observação, desenvolvimento de personagem, tomada de posição e recuperação da própria voz diante do mundo. Nestes áudios que vocês vão ouvir aqui, vocês vão poder desfrutar desses textos que foram produzidos ao longo dessas quatro manhãs. Uma excelente experiência de escuta e leitura. Você atentou a desenhar uma corrente, atentando-se a liga por liga, um processo repetitivo e obstinado, imerso em suas continuidades. Ao desenhar uma cidade, também reconhecemos diversas continuidades, cercas sequenciadas, protegendo prédios prolongados verticalmente. Os fios dos postos, o asfalto rasgado pelos carros ferozes e a calçada que guarda os pedestres, em tudo isso há continuidades. E, como em qualquer continuidade, mora a quebra, senão, vira círculo. Outro dia, entrei em uma casa abandonada e vi suas continuidades se quebrando. Pelo descaso com sua estrutura, anunciavam que logo aquilo ali iria adquirir uma nova função, ou então virar nada. Terra, demolição. Ninguém constrói a ruína para ser habitado.